Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que na sua live furada, aquela live que ninguém assiste, falou que a maioria dos deputados não representa o povo trabalhador. E bom, que os deputados não representam o povo, isso eu concordo com ele, realmente de fato não representam. Eu já até falei sobre isso, acho que um sistema de sorteio seria melhor do que eleição do jeito que é hoje, mas é lógico, o curioso, o hipócrita disso é o Lula falar isso, sendo que ele é a última pessoa que representa qualquer uma pessoa aqui no Brasil. Ele fala como se ele não, ele foi eleito, ele representa o povo trabalhador, os deputados que também foram eleitos, não, esses não. Não é curioso esse negócio? Ainda mais quando tem tanta gente duvidando de que o Lula realmente foi eleito. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, e eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Infelizmente, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram a notícia, mas eu agradeço a todo mundo e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa é a história. O Lula disse na live, a famosa live da insignificância dele, que nunca junta mais do que mil pessoas vendo a live dele, até eu, quando faço live, tem mais gente assistindo do que ele, mas na live dele, que ele faz lá, semanal com o Marcos Uchoa, ele disse que, ah, vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos não são representantes do povo trabalhador. Isso aqui é uma coisa muito preocupante, porque isso vai ao encontro de algo bastante sério, a tentativa do governo Lula de como romper o Congresso. A gente sabe que a gente tem um Congresso, pela primeira vez na história do Brasil, um pouco mais a direito. Não vou dizer que é um Congresso de direita, que é um Congresso conservador, que é grandes coisas, não. A maior parte ainda é o pessoal fisiológico, o pessoal que não está nem aí para quem votou, quem não votou, está lá porque tem política partidária, o pessoal dá um jeito de botar ele lá. Enfim, a maior parte do pessoal ali não está nem aí para nada, mas já tem pelo menos um grupo ali dentro do Congresso que já pensa na hora de votar e fala, caramba, se eu votar junto com o Lula nessa matéria, eu nunca mais me elejo. E que bom que eles pensem assim, porque o que mais teve em 2018 foi deputados e senadores que foram eleitos com o discurso da direita, foram eleitos com o discurso do Bolsonaro, e veja só, Simone Tebet, Soraya Tronique, Joyce Hasselman, como é que é aquele cara? Alexandre Frota. É um monte de gente que foi eleita com o voto da direita e chegou lá e achou que não, não é isso, não, tem que mudar e não sei o que lá, vou apoiar o PT e Bolsonaro não pode, não sei o que lá. Esse pessoal, eu não sei se se arrependeram ou não, isso aí é uma coisa de fórum íntimo, cada um se arrepende quando sente vontade, mas a verdade é, eles jogaram no lixo a carreira política deles. A Simone Tebet e a Soraya Tronique sabem que nunca mais se elegem nem para síndica de prédio, bom, síndica de prédio não serve a depender do prédio que elas moram, mas não se elegem mais para nada, em lugar nenhum, por quê? Porque não apenas elas mudaram de lado, como elas traíram a população, e a população a gente está mais atenta a isso. Houve uma época aqui no Brasil que deputado traía o voto, traía o eleitor e não estava nem aí, porque há quatro anos o eleitor não lembra mais de nada, não é mais tão assim aqui no Brasil. Ainda tem muito deputado fisiológico, mas não está tanto assim. Então, o Lula está tendo problemas com o Congresso. Então, essa fala do Lula aqui é o típico de fala antidemocrática. Ele está querendo calar um dos poderes da República. É curioso que, nesse caso aqui, pouco provável que o Alexandre de Moraes vai abrir um processo de atos antidemocráticos, ou coisa que o valha contra ele, porque vocês sabem, essa turma está toda junta, esse pessoal. Houve época que se acreditava que haviam poderes independentes no Brasil, hoje em dia, a impressão que dá é que está todo mundo numa turminha só decidindo as coisas ali. Então, é muito triste o que ele está falando aqui. Eu também acho que o Congresso não está apoiando, não representa o povo brasileiro, mas a verdade é, o fato de ele estar falando isso daqui é preocupante. Por quê? Porque ele também não representa. Ele está se colocando na posição de que eu represento o povo trabalhador do Brasil e não o Congresso e coisa e tal. Isso é típico de ditadura. O ditador achar que ele resolve o problema, ele vai lá, manda, prende, arrebenta e resolve o problema. Isso que muita gente queria que Bolsonaro fizesse e Bolsonaro, com muito bom senso, não fez. Bolsonaro não é um ditador, ele não quer o controle do poder, ele quer atender a necessidade do Brasil. Foi isso que ele demonstrou. Perdeu a eleição, saiu, ponto final. Você viu Bolsonaro xingando o Congresso e coisa e tal? Não, ele reclamou do STF, porque o STF realmente fez algumas coisas ali que foram absurdas no mandato dele. Mas enfim, esse é o ponto aqui. Essa justiça, esse medo da ditadura só existe de um lado. E o problema desse tipo de coisa é que a ditadura sempre vem do lado que o pessoal não está prestando atenção. Porque quando a sociedade está atenta, quando os veículos de mídia estão atentos, quando todo mundo está atento, dali não vem ditadura. Porque está todo mundo atento, está todo mundo prestando atenção. O risco é esses caras, é o Alexandre de Moraes, é o Lula, esse pessoal, que tem muita gente ainda dizendo que são salvadores da democracia, não sei com base em que, é que estão falando com essas mensagens altamente antidemocráticas. Enfim, outra coisa que ele coloca aqui que eu acho muito curioso, ele diz que não é representante do povo trabalhador. E o ponto aqui é o seguinte, não necessariamente, eles são representantes do povo brasileiro. O povo que trabalha, o povo que estuda, o povo que faz um monte de coisa, o povo aposentado, os representantes são representantes de todo o povo brasileiro, não é só o povo trabalhador que tem direito à representação. Diga-se de passagem, essa frase do Lula aqui lembrou muito Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o fascista de estimação da esquerda brasileira, a esquerda brasileira adora chamar os outros de fascista, mas ela adora o Getúlio Vargas, que é, por definição, fascista, e ele fala esse tipo de coisa também. Povo trabalhador, se você não é trabalhador, meu amigo, você não serve para nada. O Estado é feito do pessoal que trabalha, o pessoal que estuda, que é aposentado e coisa e tal, tem mais é que morrer mesmo. Essa é a visão do Lula. Enfim, é isso daí. Lula não vai pegar nada para ele, Alexandre de Moraes não vai abrir processo de atos antidemocráticos contra ele, vai ficar por isso mesmo, o que é um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Brasil. E Alexandrec? i ,